Agora nós voltamos a falar sobre um caso que ocorreu em novembro do ano passado em Blumenau. A nossa equipe acompanhou ao vivo, inclusive aqui no Cidade Alerta. Amanhã tem o júri popular do homem acusado de matar uma pessoa em situação de rua em frente a um supermercado. Quem acompanhou todo esse caso de perto foi a Isabela Dota e ela está ao vivo aqui para trazer os detalhes sobre esse júri que acontece amanhã. Isabela, seja muito bem-vinda ao Cidade Alerta. Muito boa noite para você. Oi Felipe, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Pois é, esse caso aconteceu no dia 3 de novembro do ano passado e foi por volta das 18 horas. Então a nossa equipe foi a primeira a chegar ali no local e inclusive conseguiu fazer um link ao vivo para o Cidade Alerta ali diretamente com as informações que chegavam a todo momento. E a gente tem acompanhado durante a nossa programação esse caso de perto que amanhã vai a júri popular a partir das 9 horas da manhã. O acusado é o Gleidson Thiago da Cruz de matar essa pessoa em situação de rua, que é o Giovanni Ferreira da Silva de Oliveira. Tudo começou com uma discussão entre eles em frente a esse supermercado que fica no Victor Conder aqui na cidade de Blumenau. Porque Giovanni, que é considerado uma pessoa em situação de rua, inclusive era acompanhado aqui pelo município nessa situação de ser um morador de rua, ele ofereceu uma paçoca, ele vendia a paçoca ali naquela localidade, ofereceu a paçoca para a filha de Gleidson, que tinha por volta de dois anos ali na época do crime. Ele não gostou da situação, eles tiveram uma discussão, inclusive testemunhas, imagens das câmeras de segurança e também a investigação do delegado responsável por todo esse crime, apontam que o crime aconteceu em dois momentos. Esse momento da discussão e o momento que Gleidson volta para a residência dele e depois volta para a frente do supermercado, já portando uma faca e avança para cima de Giovanni. Foram 19 facadas confirmadas aí pelo laudo pericial, facadas na região do abdômen e também na região das costas de Giovanni, que tinha 41 anos e perdeu a vida em frente a esse supermercado aqui na cidade de Blumenau. Então, esse caso, ele vai a julgamento amanhã, a partir das 9 horas da manhã e Gleidson, Thiago Cruz, ele vai responder por homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e também com recurso que dificultou a defesa da vítima. E nossa equipe estará lá acompanhando de perto esse julgamento e trazendo aí as notícias mais atualizadas durante a programação. Felipe, eu volto com você. Certo, deve ser um julgamento longo. É claro, a nossa equipe vai acompanhar de perto e se já tiver um resultado, amanhã no Cidade Alerta a gente traz os detalhes aqui da condenação desse homem ou se ele foi absolvido por esse crime.